A CIDADE NO BRASIL 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 indiferente, silencioso, como se não tivesse ouvido uma súplica nenhuma, ele segue com seus discípulos, descendo a estrada, sem dar a mais mínima resposta àquele coração aflito de mãe. A mulher, tendo em casa uma doente mental, uma filhinha doente, portadora de demônio, de obsessão grave, não se intimidou. Será que ela não teria sido suficientemente clara? Será que ele não havia entendido a súplica? E, diante disso, decidiu seguir atrás de Jesus, fazendo súplica. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Havia aprendido essa súplica com os mendigos, ela que nem pobre era, mas havia ouvido isso, falado assim, e repetia a súplica que havia aprendido com os pobres. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aqueles gritos eram ouvidos pelos discípulos, porque com Jesus parece que não. O mestre ia seguindo a estrada, a mulher gritando, cada vez mais forte, cada vez mais intensa, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aponto. De os discípulos, os apóstolos mais próximos, se incomodarem com o grito da mulher, virarem para o Senhor, e embora não tivessem pedido a Ele para atendê-la, demos a impressão de que eles insinuam isso, dizendo, Senhor, até onde essa mulher vai atrás da gente gritando dessa maneira? Eles estavam incomodados, Jesus parecia que não estava. Essa mulher chama a atenção nossa nesse ambiente estrangeiro, não é bom. Até onde ela vai gritando assim atrás de nós? Jesus vira-se para os seus queridos amigos assim. A mim, não parece certo agir, porque eu vim, eu vim para as ovelhas de Israel. Eu vim para o povo de Israel. Estranha a resposta, convenhamos. O mestre do amor, aquele que é a personificação da caridade, fazendo distinção de raças, de cidadania, não é a dor, ou não é a dor que unifica essas criaturas, as pessoas? Aquela mulher, porque não era uma mãe judia, não mereceria a graça das suas curas? Prossegue o Senhor, dá essa resposta aos discípulos. E essa mulher, queridos, que se fosse talvez qualquer um de nós, que diante desses pedidos e da indiferença do silêncio dEle, certamente alguns aqui, algumas mães, alguns pais, depois de ter pedido, gritado, ele nada, será que nós não teríamos tido essa reação? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou também pedir mais, não. Não é assim. Mas também, eu não vou me humilhar. Era, seria natural. A gente chega a um posto de saúde, a gente vai se dirigir ao médico, ele não atende, a gente começa a engrossar, como a gente fala, já vou engrossar. Nossa, cada mulher tinha a dor de uma filha doente mental. E, meus queridos, eu trabalhei em uma unidade de psiquiatria e hoje trabalho com oncologia, porque eu trabalho de tratamento de câncer. E eu, na minha opinião, o câncer, quando não é curado, e quando a pessoa chega às suas fases terminais, realmente, a fase terminal, é realmente medônio. É um sofrimento atroz, quem já teve um parente ou alguém conhecido, ele degrada fisicamente, é estabelecedor. Essa semana mesmo, eu tive um choque. Essa paciência está com dois, quatro anos, e agora começou a sua regradação. O rosto emagrece, perde a vitalidade, você percebe a morte chegando. Mas, na minha opinião, não existe doença clínica, doença física, igual à doença mental. A pessoa perder a sua capacidade de discernimento, de escolha, de opção, de poder decidir para onde vai o que fazer, é uma coisa medona. E pode ficar assim décadas. O câncer, quando chega nessa fase, a pessoa está próxima de ir embora. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e se aproxima do Senhor. Se aproxima de Jesus e pede, ela já havia pedido, pede a Jesus que cure a filhinha enferma. Jesus olha para a mulher e diz assim, A mim, não parece certo tirar aquilo que é devido às crianças para dar aos cães. A mim, não parece certo eu tirar aquilo que eu devo dar aos garotos, às crianças, para distribuir nos cães. Sugerindo, querido, salvo interpretação, melhor, que as crianças seriam o povo judeu, merecedor das suas práticas, do seu milagre, da sua magia curativa, e aquela mulher comparada ao que é uma cadela, um cão, um irracional, e, portanto, impotente, incapaz de receber as bênçãos dele. Meus queridos, qualquer um aqui, ao lembrar desse quadro, já sentiu o choque na sua dignidade. Eu deixaria ele embora, depois ia pensar o que ia fazer para a minha filha, mas eu não ia me humilhar dessa maneira. A mulher, mostrando que o amor pode mais do que a gente imagina, fazendo um esforço, sabe Deus o quanto ela fez? Ela arranca de dentro uma capacidade, olha para Jesus e diz assim, é verdade, Senhor. Mas os cães comem as migalhas que sobram das mesas das crianças. O coração do profeta se abre em alegria, ele olha para a mulher e diz assim, mulher, em toda Israel não vi fé do tamanho da tua. Vá para casa, a tua filhinha está curada. O episódio, talvez alguns aqui não conheçam, é um episódio enigmático, porque em princípio parece Jesus duro e frecicível o pedido de um coração sofrido, mas não parece assim, sim, queridos. Ao que parece, Jesus sabia exatamente o que aquela mulher, em nome da sua fé e do seu grande amor pela filha, seria capaz de fazer. E aproveitou esse episódio para mostrar a nós outros no futuro, qual deveria ser a nossa postura interior de abandonar tudo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, esvaziarmos tudo para alcançar um objetivo maior. Esse episódio talvez serva para nós entendermos aquilo que no evangelho de Marcos vai ser chamado como condições para seguir Jesus. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha conta vai ganhá-la. Aquele que não for capaz de renunciar a tudo que tem, não é capaz de ser meu discípulo. Aquele que não odiar a própria vida, não pode me seguir. Talvez então essa mulher nos dê uma ideia do que seria essa renúncia à vida, do que seria esse nosso apego a essa vida que nós entendemos e que queremos tanto agarrá-la e que se nós nos prendermos a ela, ela foge porque não temos o controle sobre ela e ao mesmo tempo, se nós abrirmos mão desta vida para alcançar a vida maior, nós vamos ganhar a verdadeira vida. E aqui, vale que a pena fazermos uma análise do que seriam os bens que nós procuramos em termos de vida material. Quais seriam as buscas, quais seriam os grandes anelos, os grandes desejos da chamada vida, essa vida pela qual nós batalhamos, pela qual nós estudamos, trabalhamos, esforçamos, fazemos com pós-graduação, esforçamos que vida, o que que nós pretendemos com ela em princípio? Sobreviver. Minimamente a pessoa tem que se alimentar, a pessoa que tem o primeiro estilo da vida é a alimentação, é fome. Existem pessoas, e eu conheço pelo menos uma, que nem mulosa é, mas se passa um pouco do horário da comida, da alimentação, ela começa a ficar injetada, ela começa a ficar áspera, ela começa a falar com as pereza, porque isso é vicial, a fome destabiliza as pessoas, porque é uma lei da vida, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos sobreviver, mas vejam, queridos, que coisa interessante, como é que a vida, com V maiúsculo, colocou lembretes da nossa própria existência comum, de que as vantagens e as buscas materiais, elas encerram em si mesma um fim demasiadamente estreito e pequeno para nós que temos aspirações mais altas. Como é que a vida, na sua extrema sabedoria, colocou lembretes nela própria para mostrar a nós outros que o desejo pela satisfação, enquanto satisfação de coisas materiais, nós poderemos querer muito, mas existe um limite, ele encerra em si um limite de satisfação, depois do qual nós não podemos fazer nada. vamos imaginar que nós somos convidados para um banquete, naquele dia nós vamos almoçar numa casa farta, com uma mesa grande, farta, e nós então fomos convidados. Os mais gulosos nem café da manhã tomarão para caber mais, para dar mais comida. Chegam na casa então, como diz um amigo meu, com uma fume canina, a pessoa quer morder a mesa onde está a comida, antes da comida se espalfa, se cansa comendo, se locupleta comendo, prova disso, como daquilo, como daquilo no outro, como daquilo no outro, chega um momento que o estômago, o corpo, ignorando ou indiferente ao desejo dela de continuar comendo, basta, para, a pessoa queria continuar comendo, queria continuar, mas há um limite, ela não pode ir à frente, ela gostaria de continuar comendo até cansar, mas o corpo que chega e se ela for à frente não vai dar bom resultado, a pessoa tem que parar, ela tem um desejo que é maior continuar comendo, ela às vezes até tenta improvisar, leva uma quentinha, mas não é a mesma coisa, a quentinha não cabe aquilo tudo, a pessoa sai da mesa com pena, com olhar cabeça baixo, lamentando, mas tem que ir embora, porque não tem mais o que comer e aquilo vai ficar, então aquilo que ela fome, aquilo que ela estava esfomeada, parou e ela tem que esperar, de acordo com o que ela comeu, quatro, cinco, seis horas até perguntar de novo, aí acabou o jantar, o almoço, agora é jantar, a vida, depois que nós sobrevivemos, depois que nós nos alimentamos para sobreviver, a segunda lei da vida é o sexo, porque depois que nós sobrevivemos enquanto indivíduos, nós queremos a sobrevivência da espécie, então é lei da vida a sexualidade, quem faz um esforço ao celibar e não tem valores espirituais suficientes, a pessoa se perturba, quem não tem estrutura espiritual suficientemente forte para fazer uma proposta de abstenção sexual na vida, a pessoa se descontrola, prova de que isso é uma potência da vida, é uma lei da natureza e está presente em todos nós, então a pessoa tem necessidade de fazer sexo, ela tem necessidade de fazer uma experiência sexual naquele momento, porque ela está desejosa de fazer sexo, e às vezes ela faz o diabo para fazer sexo, ela faz uma ginástica desgraçada para fazer, porque ela não é só fazer sexo, ela quer fazer sexo com aquela pessoa, e vai naquela intensidade, naquele entusiasmo, naquela busca, mas quando o clímax é alcançado, quando chega aquele momento de êxtase que dura segundos, as vezes, não raro, a pessoa tem vontade de perguntar, meu Deus, dizer, para que é tanto esforço, nem valeu tanto assim, tem uns negócios desses, por que, queridos, a vida diz, basta, chega, você terá de esperar outra oportunidade, um outro momento, então, vejam, queridos, que depois da fome, depois do sexo, findou ali, o nosso desejo é maior, nós queremos algo além daquelas coisas materiais, ah, eu quero poder, eu não sou vivo de sexo, eu sou vivo só de comer, eu quero poder, eu quero projeção, meus queridos, se imaginem uma cidade em que todos sejam poderosos, imagina se aqui no centro de união todos fossem poderosos, qual é a graça? O poder só tem razão de ser quando não tem nem a gente com menos poder do que a gente, igual a fama, ah, eu sou famoso, só tem graça ser famoso quando não tem pessoas famosas, percebem que é uma questão relativa, e se todos querem ser famosos, não dá pra ser, porque se todo mundo for famoso, ninguém é famoso, ok? Se todos forem poderosos, ninguém é poderoso, porque todos são poderosos, eu imagino aqui por exemplo, se eu dissesse hoje aqui a vocês, olha, nós fomos convidados, todos aqui que vieram a palestra de prêmio, porque vão ouvir uma palestra de três horas e meia, vão ter de prêmio um jantar no Itamaraty, convido todos vocês a exerir esse convite, com passagem aérea comprada, hotel, e terão então um jantar no Itamaraty, vocês vão começar a pensar, mas como é que eu vou a essa festa se eu não tenho roupa? Eu não tenho roupa, eu tenho de comprar roupa, como é que eu vou ter roupa? Pior que tem roupa, a pessoa tem sempre uma roupa melhor, não, não, tem de comprar uma roupa nova, nasce naquele momento um problema, naquele instante nasce uma infelicidade, se a pessoa não conseguir comprar, ela vai ser infeliz, e ela quer comprar para quê? Ela vai comprar o que não precisa, gastar o que não tem, para ostentar quem ela não conhece, porque nunca mais ela vai vir com as pessoas, então vejam que nós temos esses valores e nos fidelizamos a eles, quando em verdade eles não conseguem substancializar a nossa vida de verdade, então essa vida material a qual nós damos tanto valor, Jesus vai dizer, quem não odiar a sua vida, e nós diríamos, Senhor, peraí, tem momentos que até eu não gosto da minha vida, tem umas coisas estranhas, ruins, mas odiar eu também não odeio, nesse sentido que Deus, em verdade está dizendo que nós devemos ter com relação a essas coisas, dar a essas coisas o seu peso específico, a sua condição, utilizarmos essas coisas, ao mesmo tempo sermos escravizados a essas coisas, o Evangelho é claro, essas músicas materiais são ótimas, são maravilhosas, enquanto experiências, enquanto tudo isso é experiência, devemos utilizar e nos documentar, aproveitar tudo isso, porque faz parte da vida, os orientais, por sinal, são sábios, os orientais dizem, Deus não tem pressa, Deus não tem ansiedade que ninguém evolua rápido, imagina Deus ficar aflito, ansioso, para evoluir, eu fico me atrasando, quem fica ansioso é Deus, não pode, Deus não tem ansiedade, queridos, o problema, quem sofre mais, quem sofre menos, só é o mesmo, então, os orientais dizem, o mundo é lila, o mundo é brincadeira, queridos, se nós estamos bem, se a nossa busca da vida é a vida material, essa brincadeira, eles dizem, continue brincando, se está boa a brincadeira, se está fobosa, se é agradável, continue brincando, o mundo é brincadeira, o mundo é lila, mas, meus queridos, brincar cansa, brincar e joa, e é exatamente essa contraparte que Jesus vem dizer, olhe essas coisas como brincadeiras, os bens que possui, deverá ser uma posição de mordomo, o que é mordomo, queridos, mordomo das coisas de Deus, o que é mordomo? Ele cuida com carinho das coisas do patrão, sabendo que as coisas não são dele, essa é a postura do vigilante da vida, que aproveita a existência, satisfaz-se com o que ela tem, mas não se engana, porque essa vida faz, essas coisas passam, essas coisas transformam, mudam de mão, porque são bens materiais, ou estão nessa família, nessas mãos, e amanhã estarão todas as mãos, todas as famílias, porque não é minha, eu não tenho donos, eu sou dono delas, eu sou mordomo, eu sou cuidador, vá e volta, eu tenho o Maureliano, aliás, a casa espírita nos favorece essa bênção da convivência, podemos aprender entre nós, esse rapaz tinha uma condição financeiramente falando, excelente, eu não posso dizer que ele era exatamente rico, mas ele tinha um padrão, que podia ir à Europa duas, três vezes no ano, tinha uma filhinha com um problema mental, ela fazia um tratamento na Suíça, ele mancava, tinha essa condição, um padrão extremamente acima da média nacional, esse moço, fiel, trabalhador, brincalhão, sempre brincalhão, portador de história, nesse momento era assim, sofreu uma panca rota econômica, perdeu tudo, eu só vinha saber do problema que ficou no ano que eu estava através de uma outra amiga nossa, que num telefone ama com ele, em dado um momento do telefone, ele se desequilibra, começa a chorar como criança, confessando um amigo que não tinha dinheiro para dar aos filhos para eles em escola, dinheiro da passagem de ônibus, as crianças que haviam sido acostumadas a andar de carro com o motorista. Meus queridos, a postura desse moço sofrendo essa aglura material, que é uma provação, ninguém percebia, ele contava as mesmas piadas, fazia as graças, trabalhava na casa, ninguém se aplicava para aquele drama na vida. Hoje, a sua condição financeira é bem boa, talvez não igual àquela anterior, mas extremamente melhor que a segunda e também ninguém sabe o que está acontecendo com ele, ele continua a mesma pessoa, esse é um exemplo, para mim, esse é um testemunho de alguém que consegue observar as coisas passando, mas não se confunde com as coisas que tem, essa é a postura que Jesus vai nos falar com relação a essas coisas materiais, poder renunciar poder ver, dar as coisas o seu devido valor. Para que eles, repito então, que a vida se basta nisso, se a vida pelas buscas materiais, pelas conquistas materiais, é só isso, está bom, estou pleno, estou satisfeito, continue, continue brincando. Não tem porquê fazer avanço espiritual, essas pessoas não têm condições para seguir a Jesus, elas são satisfeitas, porque é que elas vão atrás do reino dos céus, elas pensam, sei lá, se o reino dos céus é tudo isso, não é um raciocínio lógico, olha, eu sei que aqui está muito bom, eu abri mão dessas coisas aqui para conseguir essa vida, sei lá, se eu vou gostar dessa vida lá, aqui, eu já sei que está bom, aquele ditado não é mais vale uma dorinha na mão com duas voando, eu vou atrás da segunda e perco a primeira? Quem raciocina assim, queridos? Você está pronto para seguir a Jesus? Quem se satisfaz com o que tem? Trabalhar de segunda a sexta, depois fazer com a graduação, sábado fazer compra, domingo, churrasco, um ano trabalhar e levar a vida assim, sem nenhum compromisso espiritual, que viva assim. O mundo é lila, o mundo é brincadeiro, o mundo é mal, o mundo é ilusão, contribui no título, semelhante àquela outra parábola do festim, o reino dos céus é comparável a um senhor que organiza uma grande festa e manda que os seus empregados vão às casas dos seus amigos, pessoas dignas de nível, para fazer parte da festa, fazer a festa. Os empregados saem da casa do patrão e vão, batem na primeira porta e dizem, senhor, o meu senhor organizou uma festa imensa, maravilhosa, e mandou convidar o senhor e os familiares para comparecer. Parava um festim, narrativa do evangelho de Lucas. O dono daquela amigo, diz assim, ah, vocês vão me desculpar. Diga ao meu grande amigo que me perdoe, mas hoje eu não vou poder ir à festa, porque imagine, eu comprei seis bois e agora eu tenho que marcar os bois, saber como é que eles estão, então, eu não vou poder ir à festa, lamento muito. os empregados vão bater numa outra porta, batem, fazem o mesmo convite e ouvem o dono da casa, você vai estar incumbido dessa tarefa, você tem que dizer ao meu amigo que eu não poderei ir a essa festa a dele, porque eu estou organizando o casamento da minha filha, a minha filha vai casar dentro de breve, eu estou organizando esse casamento, não é coisa fácil, lamento muito, peço desculpas, mas eu não vou poder ir à festa organizada pelo meu amigo. Os empregados saem conforme a lista, vão a outra casa, batem e dizem, o senhor organizou uma grande festa e ouvem do outro, ah, ele vai me desculpar. Imaginem vocês que eu estou organizando uma viagem, vou sair hoje mesmo de viagem, não sei para quando, volto, então vamos desculpar, volto com o meu amigo e diz que essa festa eu terei de estar ausente. Os empregados voltam para a casa do patrão e eu quero imaginar que até um pouco assim, sem graça, cabinhados, não é que vai dizer para o dono da casa que ninguém vai à festa depois daquela festa toda organizada. quando eles dizem, mais cheio de dizer, quando eles dizem ao dono da casa, senhor, um tinha dois para marcar, o outro estava casando uma filha, o outro ia viajar de modo, senhor, que ninguém venha à sua festa. o que diz o dono da idade, o que tinha organizado a festa? Então, vá vocês à rua e convide pelas calçadas, pelas esquinas da rua, os coxos, os mendigos, os maltrapilhos, a espólia, aquela gente que não tem nada, aquela gente que anda na rua, os mendigos, chama essa gente para a minha festa. Segundo a narrativa, o salão do senhor ficou cheio, porque cheio daquela gente que não tinha nada. Meus queridos, se vocês têm alguma coisa e não podem ir à festa, façam as coisas, não precisa ir. O Evangelho é para quem não tem nada, o Evangelho é para esses, para aquela mulher, sinofenícia, que a sentir da sua vida é exatamente a cura da filha. Ela abria a mão de tudo para ir ao encontro da filha sã. Então, quem tem esse tipo de raciocínio? Ah, eu vou, mas não, depende, eu não sei se estou certo de ir, afinal de contas, está tudo muito bom aqui, mas a pessoa não está pronta, e porque não está pronta, não tem de se apressar, não tem de se apressar e continue, mas cansa, queridos, cansa, e quando cansa, perdemos essa vida, e então nós que sacrificamos a vida espiritual por essa vida, a gente perde tudo, porque aquela vida material não tem condições de nos substancializar, mas quando a gente vê essa vida dentro de uma visão melhor, aprofundada, como uma passagem, nós podemos aproveitar sem nos apaixonar pelo que nós temos. O Evangelho, ele não é contra os bens materiais, o Evangelho, a pessoa pensa que para renunciar, a pessoa, o que significa renunciar? É a pessoa ter dinheiro, a pessoa ter uma condição maravilhosa, e renunciar significa abrir mão de tudo aquilo, dar aos outros, e ir para uma gruta, e virar uma macoreta, isolado no deserto. isso não é renúncia, renúncia, é uma postura interior, que a pessoa guarda em relação às coisas, uma certa indiferença para com o que tem. O Evangelho não condena a posse dos bens materiais, o que o Evangelho condena é o orgulho pela posse dos bens. É quando a pessoa se ufana pelo que tem, aí estraga tudo, porque mostra que ela está valorizando demasiadamente o que ela tem. O Evangelho, portanto, quando manda renunciar, é uma postura interior em que a pessoa tem, mas consegue dar o devido valor, o devido o peso daquilo que tem, e aquilo pode passar e a pessoa continua ela mesma, porque ela não é a coisa, ela não é o bem, ela não é a posse. Essa é a perspectiva do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho, renunciar sobre esse aspecto. Então, para que nós façamos essa metanofose, essa transformação, essa metanoia, porque a palavra do Evangelho em grego, a palavra evangélica quando é traduzida para o grego ela recebe a palavra o nome de metanoia, transformação. Para que faça tanta transformação, é preciso, primeiro, renunciar a isso. Não é a pessoa assim, ah, como é que a pessoa pode renunciar se ela tem tudo de bom? É uma questão interna. Existem, queridos, milionários, pessoas milionárias que não precisam mais trabalhar. Não obstante que a APA acordam todo dia às seis da manhã, vão dormir às tantas horas da noite, para que? Produzir, realizar e ao fazer, dão vida de digna salário a milhares de pessoas, sustentam milhares de pessoas, porque é dona de um complexo, é dona de um complexo tão grande que várias famílias sobrevivem em função dessa energia, dessa paixão, que aquela pessoa que não tinha mais por que trabalhar, ainda está trabalhando. São missionários, queridos, são missionários espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, ricos, transformar em salário as esmolas, porque a esmola degrada, a esmola diminui. Aquele dono de uma fábrica que paga o salário justo aquele homem que recebe porque trabalhou os 30 dias, ele é missionário da vida, ele é missionário de Deus. A pessoa pensa que é dar coisas, material, sacola, ou da companhia, do que não tem a sua função, mas o melhor é transformar a escola em salário. Então, a primeira condição para a metanoia é exatamente a renúncia. A segunda é a fé. Se nós não concebermos alguma coisa além da matéria, nós não temos porquê fazer esse esforço. Por que é que nós vamos evoluir? Por que é que nós vamos abrir mão de algumas coisas daqui para alcançar o de lá? Se eu sei lá, que é se eu sei, porque eu não tenho certeza se existe esse lá. E haver esse lá, como eu disse, talvez não seja tão bom assim. Então, fé e renúncia é fundamental. E amor? Renúncia, fé e amor são os três elementos que nós precisamos para fazer a metanoia, a transformação. Aquela mulher, Cirofenícia, mostrou-nos que ela era capaz de se esvaziar de todas as vaidades. Renunciou a sua dignidade, renunciou o seu orgulho, a sua vaidade, para, em nome do amor pela filha, e porque acreditava naquele homem de maneira extraordinária, ela fez, ela esvaziou, ela foi comparada àqueles homens da rua, os esforços, não tem nada, Senhor, nada que eu tenho se substitui a essa graça que é salvar a minha vida. Então, ela responde para Jesus, Senhor, os cães comem as migalhas que sobram das mesas das crianças, dizendo com isso que a ela bastava uma migalha, ela não queria o alimento todo, a migalha bastava para ela. E isso só é possível, meus amigos, isso só faz quem é capaz de dar um sentido, um valor a essa vida, mas sabe que esse mundo, as coisas passam, tudo é veloz, e o que permanece é a pessoa. Se ela confunde o ter pelo ser, se ela acha que ela só pode ser tendo, daqui a pouco ela perde a razão de viver, porque as coisas passam, as coisas materiais se esgotam, num clima sexual, no fastinho da alimentação, e a vida tem outros desejos, outras buscas, outras necessidades. Magdala era uma pequena cidade industrial, situada a pequenas distâncias de Beritas. Simão o fariseu enriqueceu no comércio, e agora que os cabelos começaram a branquear, entregou os negócios nas mãos dos filhos, construindo para si uma casa apalaçada, os dedica ao mais digno dos ócios, lendo e discutindo os livros sagrados. Como o bom fariseu, experimenta um gozo particular na ostentação das virtudes, na meticulosidade com que cumpre a lei. seu maior prazer porém adivém, das reuniões costumam oferecer aos seus amigos, apresentando-lhes personalidades que, por qualquer motivo, se tornaram famosas. A notícia da vinda de Jesus a Magdala a convite de Simão repercutiu no povo das caravanas, no ajuntamento das fontes, no arco das casernas. Recurou também nas vielas à escusa dos prostíbulos, onde à noite um grupo de homens à toa e soldados se divertiam com as moças da rua. Perto da lina erguia-se uma casa escondida por flores e latadas de grandes antúrbios. Os frequentadores do quase esconderijo aproximavam-se cautelosamente, enguçados em largos mantos, olhavam à esquerda e à direita, verificando-se ninguém nos havia seguido e penetraram rapidamente no arco. É no rio dos negociantes, opulentos senhores de terras escravos e altos funcionários da administração erudiana. Procurava a esquisita madalena de grandes olhos nostálgicos e de cabelos caídos nos espalos do ombro como se fosse uma onda escurante. Muitos comparavam-na a tamar à cintura, outros à esterna, à embusteira. Outros vendo aqueles olhos sempre vagos e distantes estereciam de terror porque lembravam de Judite a que desepara a cabeça de Olofermes ou em Atalha a tenebrosa rima. Ao contrário de suas iguais, submetidas às sojas das vieras ao deboche e ao espancamento da soldadesca, madalena sustiço no deprime com um ar de superioridade inexplicável. É que madalena tornou-se a ter todos segredos fariseus santa-arões, aqueles que baixaram a cabeça na rua com ares fundidos e Isa tornou-se venida. No entanto, uma tristeza surda dominava a madalena. A hora que os primeiros astros se tiravam sobre as águas do lago, ela se abstraía. Os seus olhos profundos pelo céu errante, ela tinha de um ar das princesas desterradas e das civilas pagãs que erguiam a voz rouca nas cavernas. Aquela melancolinha lembrava qualquer coisa de um extremilho, de inesplicável, como os soturnos tédios do rei Saúl. Às vezes, esses aliamentos conseguiam noite afora e por toda a casa pairava um mal-estar, uma sombra que aterrava. Um centurião romano que aos perros e com os murros arrebentou as portas a cortesã encontrou-a numa atitude inerte deitada sobre o divã com os grandes olhos vagando pelas horas condicidas. E mulher que pensas que és então não me recebes és uma prostituta com as demais. Segurou Madalena pelo pulo com força machucando-a e atirou violentamente sobre o divã. Então não me recebes pensas que és uma rainha e como Madalena persistisse no silêncio pérfilo o centurião lhe deu uma bofetada. Por que me maltratas? Perguntou Madalena. Os seus olhos tinham um brilho estranho quase desvairado como se fosse uma louca. o centurião se afastou e começou a gritar essa mulher é louca é louca é louca e saiu gritando da casa apavorado é louca. Noutra noite vieram rir com o negociante de tiro as servas atenderam-no e despacharam-no no atrio. E diz ele implorou o mercador que os meus caminhos estão cheios de riquezas pagarei bem por algumas horas de prazer. As servas voltaram dizendo ao mercador que a sua ama não recebida nada 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 Madalena meus queridos Madalena vivia o drama das almas que não se realizaram a inquietação dos caminhos que anseiam por afluir uma larga estrada sentia que nascera para encontrar uma coisa vaga indistinta incorpórea que arrebatava todo o seu ser quando se punha pensar nela coisa estranha meus amigos nos extremos círculos da luxúria onde os sentimentos descompuseram o lodo germina brota entre ápice a estranha flor do martírio os corações maceram sem estrangulantes agonias e quando a voz atinge o extremo limite suportável explodindo um agudo grito sem voz na palavra sem sonhos no desesperado gesto sem movimentos almo contra deus do outro lado madalena adivinha tudo isso através de suas intuições profundas ainda tensa treva da noite afundando um abismo sem fronteiras ouvi uma voz a sua voz haverá uma salvação haverá uma salvação o seu espírito então subia nas asas dessa esperança e começava a madalena a sonhar cantando cantava a madalena o velho poema do velho um dia ele virá escutar o pequeno e quando vier traga consigo uma luz muito suave afagará a cabeça das criancinhas abençoará os humildes as flores do campo e as aves inocentes um dia ele há de vir escutava já moça quando a primavera cantava o seu povo e quando vier cessará toda brutalidade das suas mãos chorará uma fonte de justiça por toda a terra terá na destra uma espada de fogo e na cabeça uma auréla de luz e quando sentar o trono de davi florescerão as montanhas e os vales as árvores envelharão com seus frutos e toda Israel dirá bendito que veio em nome do Senhor um dia ele vem de vir escutava quando não desesperava como se sentia degradada e quando vier curará os enfermos e levará os humidos soldados e mulheres do povo a sua mão se tenderá para os mendigos e para as prostitutas e ser inocente como os cordeiros e mais puro do que as estrelas será chamado irmão dos pecadores e todo aquele que tiver pecado pode ser os seus crimes te salvará por seu amor um dia ele tem de vir escutava agora nos seus devaneios noturnos amedrontada e quando vier haverá para todas as almas cansadas dos seus próprios crimes a possibilidade de regressão ao país da luz só então será arrancado de sua desdita aqueles que o mundo condenou sem remissão e que choram sem clemência e só o reconhecerão os grandes santos os grandes pecadores por uma noite de grande lua uma davela sentiu-se no íntimo do ser conversando com sete demônios do tédio desde o preposto seus lábios inundesceram e os seus olhos se perderam nas horas cor de cinzas as serbas apagaram os velários e afastando-se na ponta dos pés puseram se aconchichar no átrio onde no ar ungia as largas folhas dos lindos a quantos vinham perguntar por madalena respondiam com evasivas ou falavam abertamente que a sua ama não queria ver ninguém já muito tarde quando os rumores dos prostílios esmoreciam apareceu-lhes um mísero mendigo tão coberto e sujo da poeira dos caminhos que as serbas assustaram-se e se afastaram quero ver Maria de Magdala diz-me uma voz cheia audácia e como percebesse que as mulheres estavam emecisas disse e diz-me que eu sou aquele que estava no tanque em Tiberias no vejo em exame e que a sua esmola permitiu ir aos confins da canjeia à procura do rabino e esse estou curado e venho trazer-lhe a boa nova as serbas se olharam indecisas olhando uma para outra como poderiam introduzir aquele homem susto farrapado e mal cheiroso se naquela noite já haviam dispensado tantos ritmos negociantes o mendigo percebeu que as moças estavam em dúvida e diz então ide então e dizê-lhe apenas que ele já veio aquele de quem falam os profetas uma das serbas mais animosas saiu e ele entrou dizendo numa voz cheia de asco pelo estranho visitante entrar ao tete de madalena meus queridos a eloquência do indigo madalena ele cura os leprosos madalena ele exer também curou o indigo vi com os meus olhos andar sobre as águas do mar madalena meu querido no passado Moisés também abriu o caminho pelas águas do mar madalena ele ensina a lei os escribas os fariseus também ensinam o indigo que deu em você escutai o que mais eu precisei dizer ele é bom ele é justo anda com os humildes talvez seja esse vem vim com os meus olhos curar o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo Elias meu amigo também curou o filho da viúva de Sarepta onde está tua memória mendigo madalena ele é bom e é justo e disse que o sol nasce para os bons e para os maus madalena se surpreende como o mendigo se anima e disse mais madalena benedurados torres de espírito benedurados que tem sede fome de justiça com com medido ele disse isso madalena ele anda com os publicanos come a mesa com os impuros então é alguém especial é mais do que um profeta porque um profeta mendigo foge do pecado os profetas se andassem com os pecadores se sentiriam maculados pelo som das palavras que saem desta boca que um dia beijou com a frieza impudente percebe mentira esse cheio de pecado que emprega nesses velários tudo isso querido perturbaria a paz dos santos e a luz dos profetas e é certo então que ele anda com essa gente madalena madalena ele anda com os pecadores madalena ele perdoa os pecados e não se mancha e não exprime um semblante um leve horror que uma pomba sentiria pousando na lama madalena ele ama os pecadores prefere a companhia dos pecadores ele perdoa os nossos pecados ela se transfigura os seus olhos lacrimejam ela sai do divã se a joelha toma as mãos do mendigo e diz assim mendigo és um mendigo eras um pedroso então pode-se entender bem o que vou dizer meu é do fundo dos abisos que se vê melhor as estrelas aqueles que andam pela superfície da terra distraem-se com as paisagens da terra a terra tem as suas luzes as suas soluções os profetas e santos sobem os pincelos das montanhas para fugir delas nós os pecadores rolamos até embaixo ao mais profundo a mesma daqui mentir não podemos mais ver a terra só conseguimos enxergar as estrelas é ele sinto que ele e quer viver quer viver o medido e quer me dar um presente dinheiro mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos apenas possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e tremor ser conosco mestre hoje agora e sempre a todos Obrigado.